Bom dia pra você que se vê aqui no canal, Podcast com os Maltinos, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Cast comigo, Will E hoje vai ser um Bom Dia Cast Expresso, bem rapidinho, com algumas notícias bem rápidas, galera Mas antes de irmos para hoje, finalmente, né, quero pedir pra vocês já deixar o like, se inscrever no canal Verificar a sua inscrição, se você já for inscrito, ativar o sininho de notificação E também verificar, né, se você está recebendo as notificações do canal Valeu, galera E antes de começar o vídeo, também lembrar pra vocês que de segunda a sexta, meio-dia e meia Temos o Almoça Vasco, programa já consagrado aqui do canal Temos também agora, nas noites, tantos vídeos ou, né, lives, vídeos ou lives do Marcelão E o Bom Dia Cast pela manhã comigo, galera E antes de mais nada, roda a vinheta! Então, galera, vamos lá Já começou aí a rodada do Campeonato Brasileiro Série B E os dois primeiros jogos que tivemos aí da abertura da rodada Ajudaram bastante o Vasco O Vasco aí que está tendo Que os seus adversários estão ajudando ele aí nessa missão Que era muito difícil E cada dia mais está se tornando algo mais viável Ontem, o Náutico Que muita gente pegou no meu pé Porque eu falei que o Náutico ia subir E o Náutico caiu lá pro meio da tabela Mas ontem o Náutico fez uma pra ajudar o Vasco E ganhou do Goiás Então o Goiás estacionou nos 48 pontos aí O Goiás estacionou lá Outro time que também não ganhou Foi o Havaí E empatou com a Ponte Preta E também estacionou ali na vice-liderança Então, se os outros times Pelo menos agora a gente já sabe que o Vasco Vai ficar dois pontos de Goiás Temos que ver se outros resultados vão ajudar a gente Mas o Vasco pode já ficar dois pontos do G4 Se o Vasco vai ganhar essa próxima rodada E os outros times ali do G4 também tropeçarem Então o Vasco tem tudo pra ficar já batendo na porta do G4 E entrar de uma vez por todos O Vasco já tentou, né? Outras vezes já ficou próximo de entrar o G4 Outras vezes nesse campeonato da Série B Mas não conseguiu Vamos ver se agora Com o time embalando aí E falando em embalo, né? O time que vai enfrentar o Sampaio Correia Nesse final de semana No sábado às 9 horas da noite O jogo ia ser 4h15 Passou para as 9 horas Lembrando pra vocês Podem ir para o estádio com qualquer camisa Você, torcedor do Vasco Que vai assistir Sampaio Correia Vasco Vá com a camisa do Vasco Você pode ir com a camisa do Vasco Vá lá e mostre a força da torcedora do Vasco Mesmo longe de São Januário Né? E já falando desse jogo aí O Vasco pode estrear a sua camisa número 1 A camisa preta Tanto contra o Sampaio Correia Nesse jogo Ou contra o Curitiba Um jogo em São Januário Lembrando que nesse jogo Contra o Curitiba e São Januário Vão ter 11 mil ingressos À disposição Então, né? Se o Vasco ganhar do Sampaio Correia Vai vir embalado Tenho certeza que a torcida Vai comprar aí A grande maioria desses ingressos aí Pra deixar o Caldeirão lotado Até porque o Vasco vai enfrentar o líder da Série B E se a gente ganhar A gente entra de vez nessa briga aí Pra subir Então, é muito importante o apoio da torcida Né? Além disso, galera Amanhã vai ter uma entrevista coletiva Do Gabriel Peck, né? Gabriel Peck vai Após o treino Vai dar uma entrevista coletiva Então, né? Aí o menino que tá em alta Nos últimos dois jogos aí Fez gol em um Deu assistência em outro Tava jogando muito bem Jogando como ponto esquerda, né? Com o pé bom dele Isso aí tá fazendo ele aumentar a produção dele E amanhã ele vai dar uma entrevista coletiva Fiquem de olho E agora a notícia, né? Que a gente tem que dar Eu acho que vocês já viram Mas só pra falar de vez Né? A notícia é um triste Sarrafior aí Foi constatado uma lesão no joelho Né? Vai ficar aí pelo menos nove meses parado Acabou a temporada pra ele Né? Tem que ver como é que vai ficar também o imbróglio Porque ele não é jogador do Vasco Ele é jogador do Internacional Não sei se o Vasco vai ter que ser obrigado A renovar com ele automaticamente Porque ele se machucou no Vasco Ou se ele vai voltar pro Internacional E vai se curar lá Então isso daí tá meio ruim Ainda a gente não sabe o que vai acontecer Mas foi confirmado que ele vai ter que fazer uma cirurgia E aí pode ficar de seis a nove meses parado Porque é lesão no joelho É uma coisa muito complicada Né? Isso é muito triste Mas o elenco do Vasco todo Mandou já energias positivas O Nenê fez um post Falando pra ele ficar tranquilo Que ele vai voltar mais forte Que ele vai jogar Vai voltar a jogar Então E o próprio Sarrafiolo Também mandou uma mensagem Compartilhando uma foto dele Já com a perna enfaixada Após o jogo contra o Confiança Ele ainda não operou Tá galera? Ele ainda vai operar Provavelmente aí nessa semana Ou semana que vem No início da semana que vem E ele falando aí nessa mensagem Que sente muito Por ter se lesionado Tá muito feliz De estar aqui no Vasco Agradeceu ao Vasco Já foi uma mensagem Meio em tom de despedida Como eu falei Ele é jogador por empréstimo Meio em tom de despedida Falando que o Vasco Abriu as portas Pra ele voltar A recuperar a melhor fase Da carreira dele Realmente ele jogou muito bem Todos os jogos Com camisa do Vasco Todos que ele entrou Ele foi muito bem E ele falou Que jogou Terminou o jogo Com confiança Mesmo machucado Porque ele tinha que fazer A função tática dele E se precisasse fazer de novo Faria Pra defender O escudo do Vasco Pra defender a Cruz de Malta Então é um jogador Que realmente honrou A camisa do Vasco Em todo momento E eu Era um torcedor Que gostava muito Do futebol dele E também fico bem chateado Fico triste com essa notícia Que vai ficar aí De seis meses A nove meses Sem jogar bola Força Sarrafiore Você vai voltar aí E você Você é um bom jogador Tenho certeza Que daqui a um tempo Você já vai estar de volta Aí nos gramados Valeu Então galera Esse foi o nosso Bom Dia Cast Bem rapidinho Como eu disse pra vocês Notícias rápidas Né Aí pra também Não tomar muito tempo De vocês Então é isso galera Muito obrigado A todo mundo Que tá assistindo Todo mundo Que assiste A Mostra Vasco Todo mundo Que assiste As lives Da noite Todo mundo Que acompanha E é inscrito Aqui no canal Podcast Que eu não tinha Só tenho a agradecer A vocês Muito obrigado Pelo carinho Pela sua dedicação Por não abandonar a gente Mesmo nos momentos difíceis E vamos aí Energias positivas Sábado Tem Vasco Mais uma vez Às nove horas Contra o São Paulo Correia Fora de casa E o Vasco Pode chegar À quarta vitória Consecutiva Sendo três Elas fora de casa Então é isso galera Uma ótima quarta-feira A todos vocês Tudo de bom E não se esqueça Meio dia e meia Tem o Almoço a Vasco Com o Digão Não esqueça De deixar o like Compartilhar tudo a mim Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação E fui E ativar o sininho